Olá, a sessão ordinária de hoje, terça-feira, foi quase que exclusiva para discutir e votar a reforma da Previdência Municipal. Para lembrar, na semana passada, a proposta de emenda à lei orgânica, que trata sobre adequações no regime da Previdência Municipal, ou seja, do IPM, foi aprovada na íntegra, da maneira que veio da Prefeitura, mas das 23 emendas que foram apresentadas pelos variadores, apenas 3 foram votadas na semana passada, ficando 20 para a sessão ordinária de hoje, e assim os variadores fizeram. Foi uma manhã inteira discutindo uma a uma dessas emendas. Das 5 emendas aditivas, 2 foram aprovadas, das 6 supressivas, 3 foram aprovadas, e ainda teve 11 modificativas, onde apenas 2 foram aprovadas. Com a votação de hoje, a proposta de emenda à lei orgânica do município, terá as emendas aprovadas, acrescentada ao texto original, depois volta para o plenário, em votação no segundo turno. Mais informações no portal da casa, joampessoa.tv.leg.br, e logo mais no Jornal da Câmara. Sônia Gonçalves, para o Plantão da Câmara.